Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o Panto, né? Então, existe várias marcas aí e esse é o Unic Panto. Então, o que que acontece? A minha experiência com este produto foi a seguinte. Eu fiz a blefaroplastia, né? Com a blefaroplastia, né? Que eu fiz a cirurgia. Até quero mostrar os resultados, o que vocês acham. Gente, não ficou do jeito que eu queria, mas olha, estou muito feliz porque eu olho os vídeos, né? Ainda tem aqui alguma coisa, alguma flacidez na área dos olhos, mas nada se compara àquelas bolsas quadradas que eu tinha aqui, né? Que dava um aspecto, assim, de 10 anos a mais. Então, eu tirei. Eu estou muito feliz, né? Então, dou risadinha. Como eu disse nos vídeos da blefaroplastia, não me incomoda os pés de galinha, né? Eu gosto dessas ruguinhas, eu acho uma graça. Desde sempre, assim, de que eu me entendo por gente, adoro, sabe? Pessoas que fazem assim, criam assim. A minha não é tão bonitinha, né? Mas eu gosto dessas ruguinhas, eu acho bonita. Pode ser coisa da minha cabeça, você pode achar o ruim, mas eu gosto, sabe? Então, quando a pessoa dá risada, que dá essas rugadinhas assim, eu gosto. Claro que nem tanto, né? O que me incomoda é flacidez e inchaço. Então, aquele excesso de pele. E aí, eu fiz essa cirurgia. E depois da cirurgia, né? Foi invasivo, o corpo vai todo, né? Pra essa área, pra recuperar, pra cicatrizar e tantas outras coisas. Então, já tava suplementando com outros suplementos que já falo pra vocês também. Para que o meu corpo recuperasse legal, eu tinha muito medo da cicatriz, né? De ficar a cicatriz feia e tudo mais, e demorar a cicatrização. Então, eu tinha esse medinho. Então, fiz toda uma dieta, fiz toda uma desintoxicação com suplementação, pra que a cicatrização acontecesse. E quem assistiu os vídeos de blefaroplastia, perceberam que deu certo, né? E ficou só essa pertinha aqui, assim, né? Mas aí, eu não sei o que eu vou fazer. Mas deixa aí, por enquanto. Aí, aconteceu tudo isso, do corpo vir aqui pra cima, né? Pra cicatrizar. E, claro, que caiu o cabelo bastante. Quem assistiu as lives, viu que a minha franja tava aqui, né? Já deu uma boa crescida, né? Assim, do início do ano, de três meses pra cá, já cresceu bem. Mas eu perdi bastante cabelo, inclusive aqui em cima. E eu comecei a ter o cabelo muito assim, né? Aí, comecei a estudar, pesquisar o que eu faço pra diminuir o friso, né? E passar a chapinha. Meu cabelo é muito fininho e eu passar chapinha, secador, essas coisas, tá fora do meu dia a dia. Tá fora de cogitação. Porque eu tenho a sensação que se eu passar a chapinha, meu cabelo cai. E ficava assim, esse monte de cabelo pra cima, né? E eu comecei a pesquisar, falei, não, tudo tem jeito. E eu sei que tudo tem jeito. E aí, eu achei esse espanto de outras marcas, né? Tem uma marca muito famosa. E aí, eu comprei, usei e tipo, não vi muito resultado, né? Porque também tava muito recente e então precisava de muito suplementar muitas áreas internas do meu corpo antes de ir pra fora. E aí, eu tomei três meses de uma marca, não vi resultado nenhum, assim, né? Como eu expliquei, talvez estava fazendo a manutenção pra dentro. E aí, eu, são produtos caros, né? Não é barato, ainda mais que eu gosto de comprar um combo, né? Pra três meses. Então, é um pouco mais pesado, mas a gente acaba tendo um desconto melhor. Então, compensa pegar esses combos. E aí, eu parei, porque, né? Deu uma queda nas minhas rendas. E o que que acontece? Eu parei com tudo, praticamente. Foi acabando tudo. E quando chegou janeiro, final de janeiro, eu tava desesperada. Falei, não, tem que me organizar. Fiz terapia do limão. Então, fiz a terapia do limão. Quando eu fiz a terapia... Tava quase no fim da terapia do limão de janeiro. Eu falei, agora eu vou me esforçar, né? Eu vou deixar de pagar conta, porque eu vou comprar meus suplementos. E aí, comprei o PioFood, comprei coenzima Q10, ômega 3. Todos os suplementos que não pode faltar pra uma pessoa acima dos 40 anos. Então, fiz 40 anos. Se você fez 40 anos, você tem que fazer suplementação, tá? Tem que fazer, porque o seu corpo já não produz muita coisa. A alimentação é pobre, né? Em alguns nutrientes e também a gente vai absorvendo menos, né? Então, o que que acontece? Já comprei tudo, fiz aí... Eu vou limpar o corpo e já jogar suplementos pra dentro. E, gente, que maravilha! Tô muito feliz com este suplemento, que é na Unic Pharma. Ele se chama Unic Panto, né? Então, aqui nesse suplemento, ele tem Tiamina, Pantetanato de Cálcio, tem Queratina. Queratina, né? Vocês sabem o quanto é bom. Então, a queratina por fora, por si só, ela é boa. Porém, ela deixa o cabelo durinho, né? Por fora. Por dentro, ela vai crescendo e vai dando a estrutura do cabelo. Então, quando eu li isso, né? Mesmo sendo de outra marca, eu falei, preciso, porque no Pio Food não tem. E também não pode misturar muito. Aí tem a queratina, tem AC, paramenopezoico. L-Cisteína e Levedura Medicinal. Então, gente, isso daqui, pra mim, pra mim, foi, assim, excelente, né? Porque ele reduz o aspecto de cabelo arrepiado e reduz mesmo, ó. Vocês podem ver, tem bastante cabelinho aqui. Apesar que tá meio úmido, mas, olha, não fica tão arrepiado, né? Então, dá abaixado. Meu cabelo é natural e, assim, é um privilégio e, ao mesmo tempo, é ruim, né? Porque eu vejo minhas amigas que têm o cabelo enrolado. Quando elas querem ter o cabelo enrolado, elas têm o cabelo enrolado. Quando elas querem ter o cabelo liso, elas têm o cabelo liso. Eu não, só tenho o cabelo liso e não consigo enrolar. E já tentei algumas vezes, não gostei, né? De vez em quando eu faço com o secador, pra ficar meio enroladinho, mas frustra. Então, assim, gostei bastante, né? Porque não preciso passar chapinha, como eu disse pra vocês anteriormente. Então, o aspecto hidratado do cabelo, saudável novamente com os fios inteiros, gente. Isso foi o que mais eu senti mesmo, né? Então, assim, o cabelo crescer grande, né? Crescendo por inteiro, não está quebrando. Aí tem a cor apagada, sabe? A gente vai envelhecendo, a cor vai ficando apagadinha. Então, renova essa cor. O cabelo fica super macio. Então, depende muito do cabelo. Não há cheia, assim, tanta maciez no cabelo. Mas, isso daí é hidratação, né, gente? Mas ajuda, dá uma maciada no cabelo. Se você usa, você me comenta aqui embaixo o que você acha disso. O crescimento é incrível, como eu disse, em três meses, né? De janeiro, hoje estamos em março. Então, em três meses. Quem assistiu as minhas lives da terapia do limão, viu que a minha franja estava aqui. Vou até deixar um vídeo aqui pra vocês verem a franja aqui. Viram alguns vídeos meus com franja aqui. Eu fiz de propósito, né? Até mesmo pra eu me analisar e perceber o crescimento. Então, pode assistir as lives aí, tá? Olha, vocês vão ver como que tá feinha aqui a franjinha. Então, o crescimento é incrível. Diminui os frisos e reduz as pontas duplas. Isso daí eu percebi mesmo, tá, gente? Não tô tendo pontas duplas. E é isso. Mas, além de tudo isso, eu também queria o meu crescimento de unhas. Eu deixei vídeos aqui. Acho que foi o primeiro vídeo do Pantafu. É, Pantafu não. Do Pio Food. Que é sobre as unhas. Minhas unhas, elas abrem aqui na frente, né? Então, conforme elas vão crescendo, elas vão fazendo ponta dupla. E aí, eu tenho que cortar porque tudo quanto é tecido pega, cabelo pega, né? Então, aí eu corto. Inclusive, a mão direita, ela tem mais dificuldade de crescer do que a mão esquerda. Então, ó a diferença. Só essas unhas que tá iguais. Mesmo assim, a mão esquerda cresce mais. Ah, tá vendo? Então, isso daqui trouxe um reforço nessa minha busca, né? De cabelos mais compridos, cabelos mais saudáveis e rejuvenescidos, né? E principalmente a unha. Mas, além de unha e cabelo, ajuda bastante na pele, né? Então, eu não costumo hidratar o corpo, passar hidratante. Só quando eu percebo que tá muito ressecado. Mas, só resseca quando eu vou pra piscina ou toma muito sol, porque eu amo sol. Então, eu percebo que resseca, então eu passo um hidratante, aqueles bem sem cheiro, né? Porque eu prefiro tudo bem natural. E aí, o que que acontece? Juntando este com o Pure Food e fora outras suplementações, Então, eu sinto que eu não preciso hidratar a pele, né? Do corpo, principalmente. E é isso. Eu tô gostando muito. Se você... Ele não é tão caro, né? Eu não acho ele tão caro. Pra os benefícios que traz pra gente. Então, eu vou deixar o link aqui, né? Da onde eu compro. E vou deixar o cupom. Se você for querer experimentar, né? E comprar, você compra e usa esse cupom que você tem desconto. Eu super curti. E você vai ver o resultado, né? Da frujinha. Como cresceu e como que tá legal. E aí, depois, nos próximos vídeos, vou falar de outras coisas que eu usei no cabelo, né? Pra tirar o... A minguação do meu cabelo, né? A diminuição do meu cabelo. Então, é isso. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.